Essa mulher não vai gostar, hein? Exclusividade Corumba Gravações Abre as pernas e se sente em cima dela Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando É dura e com pique quando entra sai sangue É dura e com pique quando entra sai sangue Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando Entra duro e semol e pingando Entra duro e semol e pingando E não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da macarona que eu estou falando É da macarona que eu estou falando Essa mulher Exclusividade Corumba Gravações Corumba Gravações Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha E não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando E é da bicicleta que eu estou falando 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 É da bicicleta que eu estou falando